Foi bonito, foi, foi, penso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito Te amei, te mostrei, o meu amor é o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Por isso eu acordei, morrei a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra ser, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Foi bonito, foi, foi, penso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito Te amei, te mostrei, o meu amor é o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e vi a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra ser, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Valeu, meu?